Regulagens do Rádio Pioneer Mixed Tracks Hoje aqui no canal eu começo uma coisa que eu adoro fazer que é série de vídeos Pegar um assunto, conversar bastante sobre ele para que não fique nenhuma dúvida e para que você consiga entender bem como funciona cada coisa Bom, eu prometi há um tempo atrás fazer uma série de vídeos explicando como funcionam as regulagens do Rádio Pioneer Mixed Tracks E hoje inicia essa série então e a gente vai começar falando sobre como regular um Pioneer Mixed Tracks para um subwoofer ou gravão, para dar aquele sub que treme o carro, treme o espelho retrovisor Tem gente que coloca os chaveirinhos aí no espelho só para ver tremendo Então como é que a gente faz uma regulagem para esse tipo de som? Bom, eu vou utilizar a minha Bob aqui que eu fabriquei para mim Especificamente assim para fazer teste de som e demonstrar como funcionam as regulagens dos rádios Beleza, então aqui na nossa Bob a gente vai fazer as regulagens E a demonstração vai ficar bacana porque ela consegue reproduzir tudo que é tipo de frequência de som Devido a ela ter um alto-falante subwoofer, os cone seco, duíter e corneto Bom, eu sou o Fábio Fiorese, professor do curso de instalação de som aqui da UP Motors E apaixonado por carros e som desde criança Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar Por aqui mesmo, onde toda semana eu vou estar postando vídeos com dicas sobre instalação de som Autoelétrica e administração de oficina Conhece alguém que também curte esse conteúdo? Compartilha com ele, tá? Beleza Como é que a gente vai fazer o nosso esquema aqui para ficar mais fácil de entender Como que funcionam as regulagens aqui para você enxergar melhor o rádio Eu coloquei uma câmera aqui assim, tá? Para poder visualizar o rádio Vou ligar ele aqui Beleza Já está na USB, porque é o que eu estava já acertando aqui, né? Bom, então é o seguinte A gente vai iniciar fazendo as regulagens E eu quero mostrar antes como é que troca o background Que é essa cena de fundo aqui Bom, a gente acessa pelo botão central aqui E vai até o entretenimento Aqui tem o background ou o clock, né? Liga ou desliga o relógio Eu acesso aqui, né? Pressionando E eu vou girando e eu vou ter todas as opções que o aparelho me dá aí De background E só tem nos rádios que tem o display gráfico, tá? Como os meus da minha coleção aqui, que são os mais antigos E esse aqui Que é um rádio aí consagrado aí no Brasil Ainda é fabricado num aparelho bem parecido com esse, tá? Que tem o display gráfico Tem essa borboleta para trocar aqui Só um pouquinho mais quadradinho, tá? Bom, a gente vai deixar no simples, que é esse aqui Porque é mais fácil da gente conseguir visualizar o que nós estamos fazendo aqui Beleza? Vamos ver aqui Vamos acessar então Para a gente começar a mudar A cor, que eu quero mostrar também, tá? Então eu vou no Illumination Aqui, ó Teclas e Display Acesso ali Aí ele vai me dar as cores, né? É só eu ir girando aqui Que ele me mostra as cores que eu quiser deixar O display e as teclas Tá? Eu vou deixar no azul Porque é a cor que aparece melhor aqui no... Na câmera Vou dar um voltar Eu posso trocar também a cor só do display Ou só das teclas, tá? Beleza Mas vamos lá falar sobre a regulagem agora Eu entro aqui no áudio Tá? Aí o seguinte Para a gente regular um som para gravão Tá? A gente precisa ter em mente que Nós precisamos do... Da frequência mais baixa Que é a frequência de subwoofer Que é de 20 até 80 ou 100 Hz Essa é a frequência do gravão, tá? Bom Aqui no balanço e no fader Eu não preciso mudar nada, tá? Não preciso mudar nada Deixo zero Aí é o seguinte Eu vou girando No preset EQ A gente sempre vai deixar custom Tá? Que é tudo zerado aqui Porque é mais para frente que a gente vai mexer Que é aqui No gráfico EQ Equalizador gráfico, né? Bom, vou acessar aqui Aqui eu tenho opções De mexer nessas frequências, tá? 100 Hz Opa Deixa eu selecionar o 100 aqui 100 Hz 315 1250 3150 3150 8000 Hz Mas A frequência do grave É o 100 Hz, tá? Clico aqui 100 Hz É onde eu consigo levantar o grave Com esse rádio aqui Isso aqui A gente mexe depois que o som já está tocando, tá? Antes de botar o som tocar Antes de botar o som tocar Tem que deixar isso tudo em zero Voltar Vou girando Tá? O loudness A gente não ativa Tá? O loudness Só se utiliza em som original Vamos girando Vamos girando Agora sim A gente entra nas regulagens de subwoofer Lembrando que só funciona Isso aqui Essa regulagem de subwoofer Tem 1 e 2 aqui, ó 1 e 2 Só funciona Para a saída específica de subwoofer Que tem atrás do aparelho Ele tem lá 6 canais de RCA 6 saídas RCA 4 delas São para som Normal, né? De voz e batida Tudo junto Voz grave E tem duas delas Que tem escrito SW Subwoofer Nesse caso Você vai ligar O RCA do amplificador Que está tocando o subwoofer Do seu som aí Vai ligar nessa saída SW do rádio Aí sim A gente regula ela Por aqui, tá? Subwoofer 1 Quais regulagens tem aqui? Se a gente quer que o subwoofer toque A 0 A 0 grau Que é normal Ou a 180 grau Que é reverse Tá? Isso aqui Serve para O alto-falante começar a tocar Para frente Ou começar a tocar Para trás Tá? Normalmente Quando tem um som aí Que tem Dois alto-falantes subwoofer Corneta e tweeter Não vai mudar nada Quando você mudar isso aqui Tá? Aldivelmente Não se percebe Se percebe Mesmo Quando tem Dois alto-falantes subwoofer Mais dois cones seco Mais corneta e tweeter Aí sim Você inverte aqui O subwoofer fica Inverso ao cone seco Aí dá bastante diferença Tá? Se você tem só o subwoofer Deixa normal aqui Não vai mudar nada Quiser tentar colocar no reverse E escutar ali Para ver se fica diferente Tudo bem Se achar que um fica melhor Pode mudar Não tem problema Aqui dá para desligar também Deixa eu ver Ah, quando a gente pressiona Desligar Quando eu deixo em off aqui Eu desligo o áudio Que sai Lá pela saída subwoofer Tá? Então eu consigo desligar O subwoofer Sem precisar Mexer em cabo Nem desligar módulo Nem nada Posso vir aqui E desativar a saída do subwoofer Deixar ativado E normal Vou dar um voltar Para a gente ir para a configuração Subwoofer 2 Tá? Aqui a gente tem uma regulagem De LPF O que é o LPF? LPF É a regulagem E o nome dela Quer dizer Low Pass Filter Filtro Passa Baixa Quer dizer Que quando eu aplico Um filtro de LPF Vai tocar no som Todas as frequências Do ponto que eu setei Para baixo Quer dizer Se eu setei 80 Hz Como está aqui Ele vai tocar de 80 Hz Para baixo Que é o subwoofer É o que eu quero Então Tá? Eu vou voltar lá 80 Hz para baixo Ele tem a opção De colocar de 100 Hz 125 Ou 63 50 Se eu quiser tocar De 50 Hz para baixo Fica uma frequência Bem baixa Que é aquela Que a gente praticamente Não escuta Só sente Isso é O que acontece Quando a gente toca De 100 Hz para baixo Então eu consigo aqui Regular Menos ou mais intensidade Nessa frequência específica Beleza Agora Para a gente sentir Mesmo a diferença Que dá no som Quando regula A frequência Aqui No equalizador gráfico Eu quero fazer um teste Prático Para você escutar Aí Tá? Eu vou largar o som Aqui Dó-lo-lo-1 Vou desativar os canais De voz E médio Vou deixar só o Subwoofer tocando Esperar começar a dar o Grave Na música E aí eu quero que você perceba a diferença Agora Aí tá dando o Grave Tá? Beleza Agora eu vou acessar aqui E vou mexer lá E vou mexer lá nos 100 Hz Ó E a frequência do Grave Esse é o Grave, tá? Inclusive começou a tremer um pouco aqui A minha janela ali atrás Ela treme um pouco Ó Vou levantar Beleza Agora Se eu levantar as outras frequências Ó Ó Não levanta o Grave Ó Levanta um pouquinho Médio Mas quase não se percebe Agora Aqui no 100 É onde levanta mesmo Ó Beleza Deixa eu mudar lá Vamos ver quais mais configurações A gente tem aqui no alto, tá? Subwoofer Você já viu como fazer Best Booster Aqui eu posso levantar Mas de leve, tá? Eu vou levantar aqui E vai levantar o Grave do som Mas não pode levantar muito isso aqui Ó Esse mais cedo aqui Não pode fazer o som Tá? Recomendo que você vá no máximo Até o mais dois Porque isso aqui é muito forte Força demais as outras vias do som também E são as vias que tem que tocar a voz Tá? Beleza Agora tem um detalhe aqui Que eu quero mostrar Que talvez seja o principal Pra quando a gente vai regular um som com gravão Tá? Bom Antes de falar esse detalhe Deixa eu só te dar um recado Aqui na Upmotors Eu tenho um treinamento De instalador de som Projetista de som Completo, tá? Muita técnica fácil de se entender Muita aula prática É o que rola lá na oficina mesmo Na loja de montagem de som Isso é o que vai rolar Aqui no nosso curso Instalador Pancadão Se você quiser conhecer melhor Eu vou deixar um link aqui Logo embaixo do vídeo E também Vou deixar uma sugestão Aqui no final do nosso vídeo Se você quiser entrar lá E conhecer mais o meu treinamento Instalador Pancadão Beleza Agora outra coisa Que eu quero falar aqui Quando a gente estiver configurando Um som pra gravão A gente não pode esquecer da voz Né, cara? A gente gosta de grave Beleza Só que o som é feito de grave E voz Então é o seguinte Se a gente regula um som Pensando só no grave Esquecendo do resto das coisas A corneta Do Twitter Dos meia-nove Dos falantes de porta Acontece que Queima os falantes Queima os Twitter Queima os falantes de porta Aí Tem Um jeito de a gente solucionar isso Com esse aparelho aqui Vou te mostrar A gente vai entrar Na entrada de áudio Aí, ó E vai rolar Até o HPF Tá? Originalmente Ele vem desligado Aí, ó Off Se o HPF Tá desligado As saídas de alto-falante RCA Aquelas que tocam Todas as frequências Elas tocam Inclusive o grave Aí você vai lá Dar report no grave Dar bass Boost Tudo mais Esse grave Vai passar também Para os falantes E para as cornetas De Twitter Coisa que não pode acontecer Tá? Para não acontecer isso A gente ativa o HPF Tá? Aí o HPF Ele tem uns níveis também Ele pode começar em Aqui, deixa eu botar no mínimo Pode começar em 50 63 80 100 125 Que é o mais alto Então é o seguinte Se eu deixar configurado em 80 Aqui Que é o que vem padrão Quer dizer que o som vai tocar De 80 Hz Para cima Tá? Ele corta o grave Porque ele é HPF High Pass Filter Filtro Passa Alta Então quer dizer Daquele ponto de filtro Ele toca o som Dali para cima Se chama um ponto de crossover Isso aí, né? Toca dali para cima Então Se eu tenho um gravão Violento no carro Eu não quero que toque grave Nos falantes de porta Os falantes de porta Tem que tocar a voz Então eu posso botar no 125 Aqui, ó Aí eu consigo Levantar mais O volume do meu som E eu sei que não vai queimar Os falantes Porque eles estão tocando Só a voz Tá? Os falantes de porta Ou twitter e corneta O que eu recomendo Você fazer aqui Para testar Ver se está bom Os falantes de porta E não estão distorcendo Vai lá na configuração de sub Né? A configuração subwoofer 1 Entra lá Desliga Tá? Aí você vai ficar Ouvindo só os falantes de porta Beleza Levanta o volume do som E vai lá até o 40 45 O volume que você quer deixar Os falantes de porta Estão tocando show de bola No 45 Beleza Deixa aquele HPF lá Em 125 Vem aqui Ativa a saída de sub Vai ter o grave Vai ter a voz Não vai queimar nada Nada vai distorcer E o som vai ficar Limpinho Show de bola Sem crossover Sem processador Tá? Porque esse rádio Consegue fazer isso Tá? Beleza Era isso que eu queria falar Do Pioneer Mix Trax Aqui Pra configuração de subwoofer Gravão Agora te espero Na semana que vem Com o próximo assunto Onde a gente vai falar Sobre cone seco Até já Tchau Inscreva-se Com o próximo upgrade Inscreva-se Inscreva-se Abertura